E diretamente do backstage do Fashion Show com o cantor especial da noite, Everton Zanatta. Everton, muito obrigada por falar com a gente do América Legal. Como foi hoje estar nesse show maravilhoso, com modelos maravilhosos? Olá pessoal do América Legal. Olha, prazer imenso estar aqui nos Estados Unidos pela primeira vez. E olha, foi fantástico, foi magnífico estar a presença de todo esse pessoal aqui, essa correria, essa loucura, isso faz parte da nossa vida, né? Os artistas são assim mesmo. Ele é um gato, né gente? Podia estar desfilando, mas talento de cantor é muito maior. Bom, e você recentemente ouvi falar que você veio em uma turnê muito bem sucedida da Espanha. E como foi a recepção do público espanhol, dos pessoais latinos? Olha, eu fiquei impressionado com as pessoas, principalmente aqui em Nurk, onde eu estive. O pessoal me recebeu muito bem, cantaram as músicas, foi muito legal, fiquei muito feliz, muito satisfeito. Então eu acho que está sendo muito positivo essa nossa vinda para cá, essa turnê pelos Estados Unidos, eu estou achando fantástico, tudo maravilhoso. E para o pessoal aqui dos Estados Unidos, para te conhecer melhor, também o público brasileiro, que é muito grande, que assiste a gente, qual o seu estilo musical, qual é o seu gênero preferido, as suas influências? Bom, eu tenho uma influência um pouco sertaneja, mas eu, assim, hoje eu considero a minha música uma música popular. Porque todo mundo consome, todo mundo ouve, todo mundo gosta, as pessoas que ouvem me parabenizam, entendeu? Então eu não posso, até por eu ser solo, então eu sou um cantor romântico, o meu estilo é romântico. E eu adoro cantar música sertaneja, adoro cantar, a minha vida é essa, é a minha paixão. E devido a grande receptividade do público latino e aqui também nos Estados Unidos, há planos de gravar espanhol, inglês e outras línguas? Ah sim, temos planos. Eu tenho um plano de gravar uma música chamada Só Para Você Lembrar, que provavelmente em espanhol ela vai ficar solo para que recuerde, certo? E então deve estar nesse disco agora que a gente está fazendo, agora dia 1º de julho eu já estou em estúdio, colocando a voz no CD no Brasil, lá em São Paulo. E provavelmente essa música vai estar também em inglês e em espanhol. Pela internet eu conheci uma pessoa, a Vanessa, que hoje é minha empresária. A gente acabou mandando, trocando as minhas músicas, eu mandei a ela, né? E ela ouviu, gostou muito das músicas, ficou feliz demais, achou que a minha voz era perfeita e gostou do meu visual e tal, e a gente acabou trocando algumas figurinhas e hoje a gente está aqui, acinei um contrato com ela e hoje graças a ela e graças às outras pessoas também, muitas pessoas são responsabilizadas por eu estar aqui, né? Então eu agradeço a essas pessoas de coração e estou muito feliz de poder estar aqui mostrando um pouquinho do meu trabalho e do meu talento. E finalizando, poderia dar uma palhinha para a gente, exclusividade? Claro, só para você lembrar, que eu nunca te esqueço, só para você não esquecer, que eu sempre me lembro de você. Vai, vai, pessoal da América Legal, um beijo a vocês, valeu, obrigado. Só para você não esquecer, eu sempre me lembro de você. Eu tenho tanto pra falar Não sei como dizer Mas quando a música tocar Você vai entender Achei uma canção Com rimas de paixão Pra te tocar Te encontrar Aonde você está Aonde você está Só pra você lembrar Que eu nunca te esqueço Só pra você não esquecer Eu sempre me lembro De você 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 De você De você Amém